Então tá aqui o formulário, né? Então tá aqui o título, aqui tá o subtítulo e aqui nós temos as questões. Aqui você pode excluir as questões ou editá-las, né? Ou duplicar, ao duplicar a própria questão. Vamos tirar essa aqui, excluir essa questão. Aqui você pode adicionar questões. Então as questões de texto, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, vários tipos, tá? Então vamos lá. Vamos inserir uma questão de texto. Aí a pergunta é, por exemplo, como você descreve sua atividade física diária? Ok? Então aí aqui você pode ir corrigindo depois o português, não vou perder tempo com isso agora. E aqui texto de ajuda, né? Então aqui você coloca algumas coisas que a pessoa pode ajudar. Por exemplo, academia, futebol, né? Também é opcional. Aí o tipo de pergunta, você coloca aqui as mesmas funções lá de cima, nós vamos deixar a resposta. E se você clicar aqui a pergunta é obrigatória, ou seja, se ele não responder isso ele não vai pra outra. Então eu vou colocar como concluído. Aí essa aqui eu vou tirar essa pergunta de cima aqui que tá sem sentido. E agora vamos adicionar um outro item. Uma múltipla escolha. Então, por exemplo, você coloca aqui sexo. Vou colocar um outro item aqui que é quebra de página. Então, quebrou a página, certo? Então a pessoa vai ter que responder as coisas desta página pra depois ir pra nova página. Daí, coloca aqui parte 2. Descrição a gente não vai colocar. Concluído. Então, ó, a pessoa vai ter que responder isso aqui. Obrigatória, obviamente, vai ter que responder essa questão que nós colocamos, obrigatório. Pra daí ela ir na parte 2. Daí na parte 2 eu vou adicionar outro item. Vou colocar uma escala. Então, por exemplo, número de filhos. Não vamos colocar nenhum texto de ajuda. Vamos colocar de 1 a 9, tá? Tornar e vamos concluir. Então aqui a pessoa colocaria o número de filhos, tá? E assim vai embora. Se você quiser colocar quebra de sessão também, ele quebra a sessão, vai mudar o assunto, né? Você pode mudar o assunto, mas não quebra a página. Então, vamos colocar aqui, número... Agora vamos pra parte 3, desculpe. Parte 3. Concluído. Então na parte 3 eu vou adicionar um outro item ali, aqui. Caixas de seleção. Então aqui eu vou colocar... E aí você coloca aqui até 10 mil reais. Acima de 10 mil reais. E concluído. Tá? Então aqui pra vocês terem uma noção de como você faz as perguntas, como você quebra a página e como você quebra a sessão, tá? Então essa quebra de página é interessante. Às vezes você quer que seja obrigatório ter o CPF da pessoa. Então você coloca o CPF como uma pergunta obrigatória e uma quebra de página. Salvando o formulário. E teu formulário tá salvo. Olha aí. E aí